A crise na Venezuela fez o presidente Jair Bolsonaro convocar uma reunião de emergência com o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros da Defesa, Relações Exteriores e do Gabinete de Segurança Institucional para avaliar a situação. O governo brasileiro reforça o apoio ao presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, e o Brasil reafirmou também que não vai intervir militarmente. A notícia do agravamento da crise na Venezuela chegou ao Itamaraty em meio à reunião do ministro Ernesto Araújo com o ministro das Relações Externas da Alemanha, Eico Mas. Tanto o Brasil quanto a Alemanha declararam apoio ao movimento a favor de Juan Guaidó. A nossa posição de base continua sendo, evidentemente, de apoio ao processo de transição conduzido pelo presidente encarregado Guaidó e, como dizia, com a expectativa de que todas as forças venezuelanas atendam a esse chamado pela democracia. Em nota, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou que o Brasil reafirma o irrestrito apoio ao povo venezuelano, que luta bravamente por democracia e convocou os países democráticos para que se coloquem ao lado do presidente encarregado, Juan Guaidó, na busca de uma solução que ponha fim na ditadura de Maduro, bem como reestabeleça a normalidade institucional na Venezuela. Na saída, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno, informou que o presidente Jair Bolsonaro está recebendo informações do adido militar brasileiro e de agentes da ABIN em Caracas. Segundo ele, o Brasil vai continuar condenando o governo Maduro e espera que os venezuelanos tomem alguma providência ou que as forças armadas mudem de posição. Desde o início, o Brasil tem adotado uma postura bastante prudente, bastante cuidadosa, tomando a posição correta de apoiar o presidente Guaidó e vai seguir nessa posição, esperando os acontecimentos. Eles sabem que nós não vamos intervir militarmente. Obrigado.